Levar uma senhora conosco pra aventura, bora, facinho cara. Seguinte, primeiro a gente precisa de um pote, é sem pilas e sem rupes. E pra que que a gente precisa de um pote? Mano, pelo menos um dos quatro potes a gente tem que ter, senão o soneca aí não vai dar pra nós essa rede aí, tá ligado? De pegar inseto. E a gente vai precisar dela também pra concluir finalmente esse troféu agora. Nessa localização, pega o pomático, precisa dele, transforma essa senhora aí numa fada. E com a rede a gente captura ela, velho. E é isso, velho. Que aleatório, né, brother? Quem descobriu uma desgraça dessa, mano? Tem que tirar o chapéu pra uma pessoa dessa, mano. Bom, finaliza aí e masteriza. É nóis, hein, mano? Falou. Tchau. Tchau.